Alguns estudos afirmam que quem resolve todo tipo de enigmas diariamente é mais mente aberta que os outros e encontra soluções inusitadas e eficientes para problemas corriqueiros. Mas mesmo se você nunca tiver solucionado um desafio na sua vida, nunca é tarde para desenvolver seu pensamento crítico e suas competências analíticas. Pronto? Vamos nessa! Você tem um copo de leite e um copo de água. Você precisa despejar o conteúdo dos copos dentro de uma bacia, de modo que possa separar o leite da água depois. Você não pode usar nenhum tipo de divisória. Despeje a água na bacia e a congele. Depois, despeje o leite em cima. Uma empresa organizou uma aposta, onde uma bola de gude vermelha e uma azul foram colocadas dentro de uma caixa escura. Se o jogador pegasse a bola azul, a empresa teria que pagar 5 mil reais para ele. Mas se tirasse a vermelha, teria que pagar 100 reais para a empresa. A empresa trapaceava colocando duas bolinhas vermelhas na caixa, em vez de uma vermelha e outra azul. Mas ninguém conseguia provar. O Marcos ficou só à espreita, observando um funcionário perder após o outro. Aí, ele resolveu participar do jogo. E ganhou! Como é que o Marcos fez? O homem pegou uma das bolinhas e a colocou rapidamente dentro da boca e não quis deixar ninguém ver. A que ficou era vermelha e, a julgar pelas regras, todos deduziram que a bolinha do Marcos era azul. Aí, a empresa teve que dar os 5 mil para ele. O marido da Ellen, o Lucas, sabia que sua esposa sempre sonhara em visitar um sítio arqueológico. Aí, um dia ela contou para ele que havia surgido uma oportunidade perfeita. Havia um sítio em um lugar distante que estava prestes a ser escavado. Mas lá, não havia internet nem sinal telefônico. Ela teria que acampar em uma barraca e ficar incomunicável por um tempo. Mas como ela estava muito empolgada com a viagem, o Lucas a apoiou e concordou em esperá-la em casa. Ele só queria a ver feliz. Dois dias depois, o Lucas recebeu uma mensagem e uma foto da Ellen. Ele ficou furioso, pois se deu conta de que sua esposa o tinha enganado. Como o Lucas descobriu? Antes de partir, a Ellen disse para o marido que não havia internet nem sinal telefônico lá. Então, como ela conseguiu mandar a foto para ele? Há três chaves que podem abrir três portas. Qual é o número máximo de tentativas que você precisará para descobrir que chave abre e que porta? Um rei pediu às suas três filhas para colocar três chaleiras idênticas com a mesma quantidade de água em cima do fogo. depois, ele prometeu que seu herdeiro seria o marido da filha cuja chaleira fervesse primeiro. Surpreendentemente, a chaleira da sua filha caçula foi a primeira a ferver. Mas a princesa não era casada e nem tinha um pretendente ainda. Como ela conseguiu essa proeza? As outras duas filhas ficaram levantando as tampas para ver se a água já estava fervendo. O que é o que é? Tem 13 corações, mas nenhum outro órgão. Uma senhora rica morava com sua família em uma casa grande. Todos os membros da família trabalhavam na área da saúde. Seu filho era cirurgião. Sua filha era dentista. E sua neta era enfermeira. Uma manhã, a senhora acordou e descobriu que o um milhão de reais que ela sempre guardava as sete chaves no cofre do seu quarto tinha sumido. A polícia interrogou os membros da família, já que ninguém mais sabia a senha. O filho alegou que tinha sido chamado para fazer uma cirurgia urgente. Ele tinha passado a noite inteira no hospital. A filha explicou que um dos seus pacientes tinha sofrido um infarto e que teve que ir para o hospital no meio da noite. E a neta diz que tinha trabalhado no turno da noite e que só havia chegado às nove da manhã. Quem roubou o dinheiro? Foi a filha. Ela é dentista, então não precisa correr para o hospital porque alguém sofreu um infarto. Você tem cinco peças de uma corrente. Cada uma composta por três elos. Você tem que montar uma longa corrente com essas cinco peças. Soldar um elo aberto vai lhe custar três reais. E para abrir um elo, você gastará um real. Será que você consegue montar uma corrente longa com apenas 15 reais? Primeiro, pegue uma peça da corrente e abra todos os três elos. Você vai gastar três reais. Depois, conecte as quatro peças de corrente usando esses elos. Aí, é só gastar nove reais para soldá-los de novo. No total, você gastará apenas doze reais. Um homem deixou um copo de água cair na janela sem querer. Por incrível que pareça, o copo não se despedaçou na calçada. Como isso é possível? O homem conseguiu pegar o copo antes de ele atingir o chão. Na terra dos enigmas, nove números de um a nove querem atravessar um rio. Tem um barco lá, mas ele não consegue carregar mais do que três números por vez. Além do mais, a soma dos números embarcados deve ser um número par. E o barco não consegue se movimentar sozinho. Quantas viagens serão necessárias para que todos os números atravessem para o outro lado do rio? Pelo menos, sete viagens. Dois mais cinco mais nove igual a dezesseis. O nove volta. Três mais quatro mais nove igual a dezesseis. O nove retorna. Um mais sete mais oito igual a dezesseis. O um volta. Um mais seis mais nove igual a dezesseis. A Isabela está atrás da Mia, mas ao mesmo tempo a Mia também está atrás da Isabela. Como isso é possível? As meninas estão de costas uma para a outra. Um homem foi encontrado inconsciente no parque e foi levado às pressas para o hospital. Ele foi golpeado na cabeça com um objeto pontiagudo. Pouco depois, a polícia descobriu que o nome dele era William e localizou seu celular. Eles ligaram para as últimas três pessoas que o William tinha contatado antes do acidente. Eram elas, Sofia, a esposa, Jota, o irmão e Benício, o melhor amigo. Todos os três foram intimados a depor na delegacia e lá foram interrogados sobre o que sabiam sobre o acidente. O Jota disse, Aposto que foi a Sofia que fez isso. Ela tem um amante e quer se divorciar do William, mas meu irmão não quer. A Sofia disse, Eu estava longe do parque quando tudo isso aconteceu. Eu estava em uma reunião com o meu advogado. Só pode ter sido o Jota. Algumas semanas atrás, nós descobrimos que o William tinha recebido uma herança grande e o Jota ficou furioso com isso. E o Benício disse, Tanto o William quanto o Jota gostavam de caminhar por aquele parque. Aliás, vocês já sabem que o William recebeu uma grande quantia em dinheiro e que o Jota achou isso injusto? Qual dessas pessoas agrediu o William? Os policiais não tinham mencionado que o William tinha sido golpeado no parque. Ou seja, a Sofia e o Benício é quem tinham cometido aquele crime. Uma linda Vitória Régia nasceu no meio de um pequeno lago. A flor dobra de tamanho diariamente. Você sabe que dentro de 10 dias, ela cobrirá o lago inteiro. A pergunta é, quantos dias essa flor levará para cobrir metade do lago? Isso acontecerá no nono dia. A Vitória Régia dobra de tamanho todo dia. Isso significa que ela cobrirá metade do lago um dia antes de cobrir o lago inteiro. Ana comprou 10 macieiras para o seu quintal. Ela quer plantar essas árvores em 5 fileiras, para que haja 4 árvores em cada fileira. Será que isso é possível? Sim, é possível, desde que ela plante as árvores nas pontas de uma estrela de 5 pontas. Vários funcionários de um banco foram a uma cantina do local de trabalho deles. Como era o dia do Enigma, o Antônio, o Alexandre e o Altair se serviram de chá, enquanto o Hélio, o Cristiano e o Natan tomaram café. Que bebida o Arthur pegou? O Arthur teve que tomar chá, mesmo sem gostar, só porque seu nome começa com a letra A. Um homem chegou exausto em casa depois de mais um dia de trabalho. Mas quando finalmente se deitou na cama, não conseguiu dormir. Ele ficou virando de um lado para o outro, mas aí resolveu pegar seu celular. Discou um número, ouviu diversos toques longos e desligou. Logo depois, ele dormiu rapidinho. Por que será? O vizinho dele estava roncando demais. O telefone acordou o vizinho, e o homem conseguiu pegar no sono. O Marcos e o José estavam brincando em um sótão sujo e escuro. Quando desceram, a cara do Marcos estava coberta de poeira, enquanto a do José estava limpinha. Mas o estranho é que foi o José que foi ao banheiro para lavar o rosto. Por quê? Acontece que o José olhou para a cara do Marcos e pensou que a dele estivesse suja também. Mas quando o Marcos olhou para o José, o rosto dele estava limpinho. Então, ele pensou que o dele estivesse limpo também. O Oliveira tem um destes três números em mente. Um, dois ou três. A Cíntia pode fazer só uma pergunta para ele para descobrir que número é esse. E o Oliveira pode responder a pergunta dela só com não, sim e não sei. Qual pergunta a Cíntia deve fazer? Ela pode dizer, estou pensando no número um ou dois, seu número é maior que o meu? Se o Oliveira responder sim, é porque escolheu o três. Se responder não sei, o número que ele tem em mente é o dois. E se ele disser não, o número é o um. Quando é que você olha para o número dois, mas diz dez? Quando olha para o seu relógio de pulso? O Miro ficou surpreso ao ver a janela do seu quarto abrir lentamente. Dois homens mascarados entraram e começaram a colocar todas as coisas caras que viu em suas sacolas. Vinte minutos depois, eles saíram pela mesma janela e o Miro continuou a fazer o que estava fazendo antes. Meia hora depois, o Miro se esqueceu completamente do acontecido. Miro era saudável e estava mentalmente bem. Então, por que ele não deteve os ladrões? Miro era um bebê deitado em seu berço. O detetive Almeida foi incumbido de cuidar da segurança de um luxuoso navio de cruzeiro. Um dia, o navio teve que enfrentar uma tempestade terrível. A maioria dos passageiros ficou nas cabines, sentindo enjoos. Mas, de repente, o detetive ouviu um barulho estranho vindo do convés. Ele correu para lá e encontrou um homem deitado no chão inconsciente. Quando o recobrou os sentidos, o homem contou o que havia acontecido. Eu estava voltando para o meu quarto quando alguém bateu na minha cabeça e pegou meu dinheiro e o meu celular. Algum tempo depois, o detetive Almeida encontrou dois suspeitos, o Jean e o Miguel. O Jean alegou que na hora estava no banheiro passando muito mal. E o Miguel disse que não tinha saído da cabine. Ele ficou lá lendo um livro. Quem está mentindo? O Miguel. Seria impossível ler um livro durante uma tempestade violenta como aquela. O Nick era um paraquidista experiente. Mas um dia algo deu errado. Um vento forte o levou para a floresta. E ele ficou preso em meio às árvores, sem comida nem água. Pouco depois, o Nick viu quatro estradas à sua frente. Uma levava a um buraco negro supermassivo que estava engolindo tudo à sua volta. A segunda estrada terminava em um lago cheio de tubarões. A terceira dava em uma montanha na qual era impossível subir. E a quarta estrada levava a um abismo sem fundo. Que estrada o Nick deve seguir? A terceira. Ninguém disse que era preciso subir naquela montanha. Ele pode simplesmente contorná-la. No meio de uma agradável noite, os clientes de uma cafeteria ouviram um alvoroço vindo dos fundos do estabelecimento. Alguma coisa pesada estava caindo. E eles podiam ouvir o barulho de estilhaços de vidro. Uma cliente chamou a polícia. Pouco depois, o dono da cafeteria chegou e correu lá para dentro. Ele encontrou um policial dentro da sua despensa. O homem explicou que tinha recebido uma ligação e ido para a cafeteria o mais rápido que pôde. Mas estava sozinho e não havia conseguido deter os ladrões. E que eles haviam fugido em um carro esportivo. Mas o proprietário não acreditou na história do policial. Por quê? Quando o proprietário chegou à cafeteria, não havia viatura nenhuma parada na entrada. A Emília deu à luz uma menina. Ela estava radiante, mas no dia seguinte, quando a enfermeira lhe trouxe o bebê, a jovem mulher se deu conta de que aquele bebê não era a sua filha. Como ela descobriu isso? Você comprou um coelhinho fofinho em um pet shop. O animal pode procriar a cada dois meses. E cada vez que faz isso, nascem cinco filhotes. Quantos coelhos você terá dentro de um ano? Você ainda terá só um coelho. Se quiser ter filhotinhos, terá que comprar mais um coelho. O Capitão Estrela Branca estava dentro da sua espaçonave quando um dos engenheiros disse que o motor estava com problema. Eles precisavam aterrissar o quanto antes para fazer um reparo. Havia quatro planetas por perto. Um deles era congelante e coberto por gelo. O segundo era super quente e coberto por lava derretida. E o terceiro era cheio de um ácido que destruiria a espaçonave rapidinho. Para qual planeta o Capitão deve ir? Para o planeta frio, temperaturas muito baixas não são um problema para uma espaçonave. A Laura chegou em casa e viu que o seu vaso preferido estava quebrado. Extremamente chateada, ela disse, o que aconteceu com o meu vaso? Sérgio, o marido dela, explicou que mais ou menos na hora do almoço, ele tinha ouvido um barulhão vindo do quarto. Ao chegar lá, viu que o vaso caro da Laura tinha sido quebrado e também viu um ladrão fugindo. O Sérgio seguiu o homem lá fora, mas seus óculos ficaram embaçados por causa do tempo frio e ele acabou perdendo o ladrão de vista. A Laura chamou a polícia, mas depois de ouvirem a história toda, os policiais não quiseram investigar o caso. Por quê? Os óculos embaçam quando você entra em um lugar mais quente, não o contrário. O Sérgio inventou essa história porque ele estava com medo de confessar que ele é que tinha quebrado o vaso. No meio de um longo voo, dois criminosos se levantaram e começaram a ameaçar os passageiros. Eles exigiram receber um milhão de reais em um helicóptero. Um dos criminosos tinha licença de piloto, então conseguia pilotar. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo, os criminosos conseguiram tudo o que queriam, uma mala cheia de dinheiro e um helicóptero. Mas assim que entraram nele, não conseguiram levantar voo e acabaram presos pela polícia. Por que eles não conseguiram usar o helicóptero, considerando que ele não tinha nenhum problema técnico? O helicóptero não tinha problemas, porém, não havia combustível no seu tanque. Você está andando por uma floresta, quando se depara com um cruzamento e o homem parado no meio dele. Uma das estradas leva a uma vila, onde vive uma quadrilha criminosa, e a outra leva a um local seguro. Você não sabe se esse cara é um criminoso, mas pode fazer uma única pergunta para ele. Se o homem for um fora da lei, mentirá. Se ele pertencer ao lugar seguro, dirá a verdade. Qual pergunta você deve fazer? Você deve perguntar, onde fica a sua vila? Se o homem for do bem, vai lhe mandar para o lugar seguro, e se for um criminoso, vai mentir e apontar para o local seguro também. Um bandido sequestrou seu amigo e o amarrou a uma árvore. Depois, colocou um cachorro grande e feroz para vigiar a árvore. Você precisa salvar seu amigo durante a noite, mas quando chega ao lugar, você vê que o pedaço de carne que levou não é grande o suficiente para distrair o cachorro. É que você precisa de uns três minutos para cortar as cordas e ajudar seu parça a sair dali. E aí, como você resolve esse problema? É só cortar a carne em pedaços pequenos e os espalhar pelo terreno. Um dia, teve uma maratona na cidade. Os patrocinadores forneceram água e outras bebidas para os atletas e para a equipe de apoio. Mas pouco depois, algumas pessoas começaram a passar mal, e a maioria delas foi levada às pressas para o hospital. Aí, os médicos descobriram que elas haviam sido envenenadas. Mas então, como é que o restante dos participantes estava bem? O veneno estava no gargalo das garrafas. Só os que haviam encostado os lábios nas garrafas é que foram contaminados. Você está vagando por uma floresta, tentando encontrar o caminho que leva à estação de trem. Aí, você encontra um homem que adverte que, em breve, você verá duas estradas e que haverá algumas placas indicando o caminho. Só que a da direita estará mentindo, e a da esquerda dirá a verdade. Pouco depois, você vê as placas. A da direita diz, para a estação de trem, e a da esquerda diz, para a floresta. Que direção você escolhe seguir? Se a placa da direita mente e a da esquerda o leva de volta para a floresta, siga em linha reta e você chegará à estação. Três amigos se encontraram na escola após as férias de verão e começaram a contar suas histórias. A Elsa diz que viajou por toda a Nova Zelândia com seus pais. O Pedro se gabou de ter ido à Áustria com seu pai. Eles esquiaram nas encostas mais altas de lá, e a Laura foi a uma viagem de negócios com a sua mãe. Elas passaram um mês percorrendo a América Latina, e a menina até aprendeu um pouco de latim. Um dos três amigos está mentindo. Qual deles? Ninguém fala latim na América Latina. Todos usam ou espanhol ou português. Todas as manhãs, um homem atravessava a fronteira de bicicleta, e ele não carregava nada além de areia dentro de um saco. Os oficiais da alfândega sabiam que o sujeito estava contrabandeando alguma coisa, mas não conseguiam descobrir o que era. O que o homem estava contrabandeando? O Jonas tinha uma loja de eletrônicos em uma cidade pequena. Um dia, as pessoas se aglomeraram de frente para a loja dele, pois um novo console de jogos estava sendo vendido a mil reais. O Jonas trabalhou duro o dia inteiro. Ele conferia o dinheiro, dava o troco e entregava as compras para seus clientes. Quando estava prestes a fechar a loja, um homem entrou. Ele pediu um console e entregou duas notas para o Jonas. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar o console, e o Jonas nem precisava dar o troco para ele. Só que em vez de vender o console, o dono da loja chamou a polícia. Por quê? O console custava mil reais, mas o homem deu apenas duas notas para o Jonas. Ou seja, cada uma valia quinhentos reais. E não existe nota desse valor. Qual número está faltando? Dois, três, quatro. Dois, três... Não, não é o quatro. O número que falta é o cinco. Você precisa dar continuidade à sequência. Depois do dois, três, quatro, vem o dois, três, cinco. Sua banheira está cheia de água. Sua missão é esvaziá-la o mais rápido possível. Você pode usar uma colher, uma xícara ou um balde. Qual objeto você usará? Escolha tirar a tampa no ralo. E aí, aprendeu alguma coisa nova hoje? Então curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida. É só clicar no da esquerda ou 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 da esquerda Obrigado.